Salve, salve galera linda, eu sou o Júnior Baiano e tô aqui pra trazer uma novidade incrível pra vocês meus amigos É o seguinte, tá cansado galera, agora é sério mesmo, você está cansado de jogar no emulador, você tem que ficar o tempo todo O tempo todo, o tempo todo suspendendo, eu tenho a melhor versão do Bluestacks pra você Então se liga nesse vídeo família, não esquece tropa, a primeira coisa que você tem que fazer nesse vídeo mano Pra você, se você quer ter mais conteúdo como esse, é só clicar no like aqui embaixo, por favor, clica no like, tá ligado Quando você clica no live tropa, você fortalece muito, o canal sobe e você também ajuda a nós a crescer, tá ligado Se inscreve aqui no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação porque sempre vou estar trazendo um vídeo desse tipo pra vocês família E também, tem uma surpresa pra vocês aí galera, no final do vídeo, então fica ligadinhos aí que é uma surpresa topzera Então assiste esse vídeo até o final, família é o seguinte, a versão do Bluestacks é uma versão muito, mas muito, muito, muito boa Deixa eu abrir aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês, é a versão 4.240.0.1075, é isso mesmo família É uma das melhores versões de Bluestacks que eu já joguei na minha vida, em relação a Sense, em relação a Bug, a qualquer coisa Ah, Maiano, mas não roda em qualquer computador, tem que ser, mano, tá rodando, eu já testei em vários outros computadores mais fracos do que o meu E tá rodando de boa, então galera, siga aqui nessa... Nessa beleza aqui, é meu amorzinho aí na tela pra vocês, gente, eu esqueci aqui que tava ela, mas deixa aí porque é muito bonita, tem que deixar, né, aparecendo Família, então essa aqui é a versão que eu vou deixar disponível pra vocês aí do Bluestacks, tá bom? Ela é a versão, aqui ó, 4.240.0.1075, tá bom? Já tá instalado aqui no meio, não tem mistério pra instalar, instala como qualquer outro Bluestacks, tá bom? Se você não tiver, é... Você sabe... não sei se vocês sabem como remover o Bluestacks antigo de vocês Mas é só você baixar o BSCleaner, tá, BSCleaner, que ele vai limpar, é só lá no site da BSTweaker Que eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês baixarem, né, galera, eu tenho que fazer isso pra ajudar vocês Vou deixar aqui na descrição pra vocês baixarem Desculpa, depois de baixado você abre o seu Bluestacks, tá ligado? Abriu o Bluestacks, família? Você vai perceber que a resolução do meu Bluestacks tá diferente, tropa A versão do meu Bluestacks tá diferente A versão não, desculpa A resolução está diferente, tá? Aqui, ó, a versão aqui, ó, 4.240.0.1075 É isso mesmo, a mesma versão Vou abrir de novo aqui pra você falar Ah, mas não é... é sim, doidão, é sim Sobre a versão do Bluestacks Eu não vou atualizar mais de jeito nenhum 4.240.0.1075 Pronto, tropa Essa daqui é a versão do Bluestacks Vou mostrar pra vocês que não tem bug de nada De sense Vou mostrar pra vocês também que eu não suspendo Que eu não fico suspendendo a mira, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu adicionar aqui, ó No meu Bluestacks, adicionar a captura de janela Vou botar aqui, ó, FF Beleza? Adicionar o Bluestacks, capturar o cursor Porque capturando o cursor você vê se eu tô suspendendo ou não Não estou certo, família? Só que eu vou ensinar uma coisa pra vocês, família Que tá tapando a minha testa aqui Tá bem, minha testa é grande mesmo Vou ensinar uma coisa pra vocês, família Que ninguém ensinou pra vocês ainda Que é mudar a resolução do Bluestacks De um jeito que a sense fique, ó Maravilhosa Sim, demais Maravilhosa demais Eu jogo, minha resolução do monitor aqui é 1920x1080 Monitor de 144 Hz, tá bom? O que é que eu faço? Primeira coisa que eu faço aqui, tropinha Antes de eu jogar É aqui, ó, painel de controle da NVIDIA Belezinha, belezinha, belezinha Painel de controle da NVIDIA Mudar a resolução Eu venho aqui embaixo 1680x1050 Aplico Vai mudar a resolução da tela Calma, tropa Calma lá, calma lá, calma lá Vocês vão ver que vai ficar uma barra preta aí Mas aqui a gente já ajusta Bonitinho Ó, tropinha A gente já ajusta Fica normal Beleza? E você pode perceber que o meu Bluestex ficou um pouco maior agora Por quê? Ah, baiano, mas eu não tenho placa de vídeo da NVIDIA É simples Você vai clicar com o botão direito na área de trabalho Configuração de exibição Vai vir aqui na tela e vai mudar Ó, olha o tanto de resolução que tem aqui Você vai botar a resolução 1680x1050 Beleza? Mano, isso vai dar uma fluidez muito maior no seu emulador também, tá? Isso aqui eu faço porque já estou acostumado a fazer com outros jogos também Aí você vem aqui em configurações 1680x1050 Se você perceber, tropa Esse daqui é o bônus Esse daqui é o bônus pra vocês Se você perceber, a minha marcação do DPI não está marcando aqui Poxa, baiano, mas por que não está marcando? Galera, é simples Eu faço modificação Do... Do... Da minha... Como é que fala? Da minha Sense Vou mostrar pra vocês aonde Beleza? Aqui, família Eu pego o Best Tweaker 6, tá? Best Tweaker 6 Eu abro esse Best Tweaker 6 aqui Tá ligado? Esse Best Tweaker é o outro Best Tweaker Eu tenho que ver se qual dos dois Best Tweaker é que eu tenho que... Eu não posso errar aqui, família Pra não ficar feio, viu, tropa? Aqui, deixa eu ver Eu uso qual? Eu uso qual? Eu uso qual? Não é esse não Tá vendo, tropa? É o outro BlueStack Deixa eu procurar aqui No meu PC É o BlueStack versão 5, tá? A versão antiga do BlueStack Ele vai dizer... Do Best Tweaker Ele vai dizer que não é compatível A gente sabe que não é compatível Pra fazer root Não é suportado Porém, tropa A gente consegue fazer as modificações aqui, ó O que é que eu faço? Eu botei a resolução por aqui 1680 por 1050 Lembrando, eu vou deixar também O link do download do Best Tweaker Dessa versão aqui na descrição Também pra você fazer o que eu tô fazendo Você vai dar aqui, galera Rapidão, ó Um main Vai em config, beleza? Você vai em config aqui Bota aqui, ó 1680 por 1050 Depois você bota aqui, ó 800 de DPI Por que eu entendi? 800 de DPI pra mim é o suficiente Beleza, família? 800 pra mim é o suficiente Eu não preciso mais que isso Tá? Eu não vou me enrolar muito aqui Depois de fazer isso aqui Você tem que fazer com o BlueStack fechado Dá um apply aqui Aplica pra fazer isso É só você botar aqui, ó Force QBS Você vai fechar todas o... Tudo do BS Do BlueStack que você tá rodando aqui Depois você vê em config Bota a resolução 1680 por 1050 Tá? Que pra mim é uma resolução muito top Bota aqui 800 de DPI E a mágica eu vou mostrar pra vocês aqui Dentro do game agora Que é a sense no game Que não buga de jeito maneira De jeito nenhum De jeito nenhum Fechou aqui, tropinha Fechou aqui Vou mostrar as configurações Que eu uso aqui pra você, ó Visualização Você já vira aqui 1680 por 1050 Engine Modo Legacy OpenGL Preferir placa dedicada Beleza? Isso aqui eu deixo aqui Não sei nem pra que serve isso Eu boto aqui, ó Desempenho 4 núcleos 4 GB 240 FPS Ativar a taxa de quadros Mostrar FPS durante o jogo Notificação Desativa essa porra toda Porque não faz diferença nenhuma E vamos lá pra o meu Free File Free Filezão aqui Insano Já aberto na tela Vamos mostrar aqui pra vocês O X da questão, tropinha É aqui que tá também Uma das melhores Coisas desse Bluestacks, mano Mano, esse Bluestacks foi feito Pra salvar a vida da gente, tropa Você não vai precisar Ficar suspendendo, mano Você não vai precisar Ficar suspendendo Família Isso é maravilhoso Você não perde tempo Você vem aqui em Configurações Deixa eu abrir logo isso aqui, né Você vai vir em Configurações Configurações não, caralho Na tecla aqui do lado Abrir editor avançado Tropa Olha Copia o meu HUD Copia meu HUD aí Deixa eu tirar aqui A minha web Olha o meu HUD Copiou Meu HUD não Olha isso aí Onde eu boto Minhas coisas Beleza, tropa Mano Deixa eu cancelar isso aqui Que eu tenho que abrir o HUD Pra mostrar pra vocês Ó Evento novo Você tá vendo que eu tô gravando Dia 23 do 10 de 2020 Tá bom, tropa E aí pra mim foi o melhor modador Que eu já usei Olha a minha Sense Essa daqui é a minha Sense Tá, tropa Não, não Essa é a minha Sense Depois eu venho aqui Em personalizado Esse é o meu HUD, família Esse é o meu HUD Tá bom Esse é o meu HUD Tá Esse aqui é o meu HUD Vou mostrar pra vocês aqui agora A sensibilidade Que pra mim é uma das coisas Que esse emulador deixou aqui Não deixou em desejar em nada, tropa Nada Exatamente Nada, 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 nada mesmo É só capa bolado, tropinha Só capão Abre aqui, ó A posição que eu coloco É o 8050 É uma das melhores posições Pra botar o Parar de suspender Porque não vai Bugar Parada de partida Eu boto no V Suspender no X Sensibilidade do mouse Eu boto 1.5 Tropa, você não pode botar 1,15 Você tem que botar 1 ponto Vírgula 1 ponto 15 Você botar a vírgula Vai ficar 115, tá ligado? Então bota 1 ponto 15 Sensibilidade do mouse Pra mim, tropinha Isso é de acordo Com cada pessoa Tá bom, família? Mas pra mim é 0.69 Ajuste Deve estar falando assim Meu Deus do céu, Bahiano Que ajuste doido é esse, moço? 1.640 16.450 É isso mesmo 16.450 Tropa Não buga E você vai ajustar A sensibilidade do seu mouse Do DPI do seu mouse Tá? De acordo com o que você usa em casa Tá? Inclusive esse mouse aqui Você encontra lá na loja Que eu trabalho Na login Bota em false Beleza? Tropinha Botou em false Deu salvou Papapapap Vamos ali pra vocês verem Que eu não tô mentindo Pra vocês, família Treinamentos Insano Daquele jeito Daqueles piques Marotos Do Rokutututututs Depois, tropa Vai sair um vídeo Ensinando você Que é mobile A como fazer Transmissão Sem precisar De placa De captura E um notebook Fraquinho Você consegue fazer A live Beleza, tropa? Mano, sem dor de cabeça Sem nada, família Eu vou ensinar pra vocês A mágica Porque eu paro pra pesquisar Essas paradinhas pra você Tropinha Tá ligado? Então vamos pra parte boa Né, família? Ó, ó Não preciso suspender a mira Vou dar um rolê aqui Pra vocês verem Ó, ó Eu não suspendo a mira Não tô suspendendo Se eu suspender Vai aparecer, tropinha Ó Ó Tá vendo? Se eu suspender aparece Vocês vão ver que eu não vou suspender De momento nenhum A A minha A minha sense Ou a minha mira A minha set Só aqui, ó Vou pegar aqui, ó Bom, família Deixa eu pegar aqui, né? Vamos ver aqui Se a gente consegue A gente consegue Dar um escapão Ebolado e puto Lá, família Sensibilidade Minha sensibilidade Minha sensibilidade É bem baixa De momento nenhum Vai precisar ficar suspender Toda hora Eu não suspendo pra reviver Simplesmente Aí Tomei, família Mas é isso aí, tropa Vocês viram que eu não preciso Ficar suspendendo A mira, né? Pronto, família Vocês viram que não muda Beleza? De jeito nenhum Bagulho E, mano Mano É muito É muito de boa, velho Mano É muito de boa Esse emulador, velho Você não precisa ficar Suspendendo essa porra Toda hora Isso é muito bom, cara Então, família Então, família Foi isso O vídeo Tá? Eu espero que você tenha gostado Eu tentei trazer aqui Uma parada diferente pra vocês De emulador Uma configuração boa Vocês podem ser viu aí Se você quiser saber como faz root Qualquer coisa do tipo Deixar o free fire mais colorido Mais bonito pra vocês Sem precisar de baixar Color change Essas coisas É só comentar aqui embaixo Tá bom, família? Deixa o likezão insano Ajuda a nós aí Tamo junto Valeu Obrigado por fortalecer sempre Se inscreve Ativa a sinodificação E lembrando que Todo mundo que chega aqui no canal Com os comentários aqui Eu escolho uma pessoa Pra dar presente de diamante, hein? Tamo junto É nóis, família Um beijo do Baiano Um abraço E fui que eu vou jogar No meu emuladorzinho novo Tchau Tchau